Subiu! A melhor bateria do Flágio, ele dá a negoçada. Sensacional! Baixou o giro, baixou o giro. Mota apagada. Sensacional! Olha sim! Caralho! Subiu, opa! Siga, o que eu pedi? Siga, sai na frente. Sensacional, ele chegando. Caralho! Passa o giro, sensacional! É, moçada, ele toca muito. Ele anda muito, toca muito, hein? Vem chegando aí, que o giro, não sendo, não virou água. Vem trazendo o sol da rede do menino. Vem, Josi, ele vai baixando. Vem Tecidinha, Passa o giro, passada o menino, passada o 형ão. Vai fazer o que vai lá, mano. Parceria, gente, parceria, gente. Você imagina, parceria, todo mundo, parceria, vamos. Vai, gente, já tem o que vai lá, mano. Fogo 73, gente, no céu, pra mim, óbvio. Vai, 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 gente, no céu, pra mim, óbvio. Vamos lá. 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 Vamos lá.